O PIB do primeiro trimestre foi divulgado e, mais uma vez, o crescimento foi maior do que a grande maioria projetava. Isso vem acontecendo de forma sistemática, esse é o quarto ano no qual isso vem se repetindo. Nesse trimestre, especificamente, o setor de serviços teve um desempenho mais forte e puxou o crescimento. A gente teve um crescimento no trimestre de 0,8%, que se a gente anualizar, dá um crescimento de pouco menos de 3,5% ao ano, que é muito mais do que a projeção que os economistas têm feito. No começo desse ano, os economistas previnham que o PIB brasileiro cresceria só 1,5%. Antes da divulgação desse dado, essa previsão já estava um pouco acima de 2%, e isso considerando o desastre no Rio Grande do Sul, que vai custar mais ou menos 0,5 pontos percentuais para o crescimento do PIB brasileiro desse ano. Então, já sem nada, estaria batendo em 2,5% se a gente tivesse tido esses desastres. E agora, com esse número mais forte, é provável que a gente tenha revisões para cima da projeção. O que vem acontecendo de forma sistemática é que a entrada de investimento externo vem trazendo nova tecnologia, vem aumentando o número de empregos, e, por sua vez, isso vem reforçando o consumo. E nada indica que isso não vai se manter, pelo menos no restante desse ano, talvez mesmo até o ano que vem. Claro, há um monte de faturas de risco que a gente vai precisar monitorar, isso não vai durar para sempre, mas o fato é, é o quarto ano seguido da economia brasileira crescendo mais do que as pessoas achavam.